Olá, sejam bem-vindos ao Jogo Extra, com mais uma medalha de ouro para a natação portuguesa nos Mundiais de Doa no Catar e com Mariana Machado, campeã nacional dos 3 mil metros, em pista coberta. Começamos pela natação. Diogo Ribeiro sagrou-se campeão mundial dos 100 metros mariposa. O português venceu com 51,17 segundos o novo recorde de Portugal. O atleta do Benfica conquistou duas medalhas de ouro nestes Mundiais de Natação de Doa no Catar, pois já tinha subido ao lugar mais alto do pódio na distância de 50 metros, igualmente em mariposa. Vamos aos resultados de handbol. O ABC de Braga venceu em casa e a vitória de Guimarães foi ganhar fora na 18ª jornada do Campeonato Nacional. Os braquarenses receberam e venceram o Avanca por 25-22, enquanto os Guimarães levaram a melhor no duelo de vitórias ao terem vencido no reluto do Vitória de Setúbal por 33-32. Destaca ainda para o triunfo caseiro do Benfica no Clássico com o Futebol Clube do Porto por 28-27. Nos tantos encontros, Águas Santas e Valenenses empataram a 31. O Marítimo ganhou por 29-23 ao Futebol Clube de Gaia e o Sporting ganhou por 32-28 ao Póvo AC. Na classificação, o ABC segue no 4º posto com 42 pontos e o Vitória de Guimarães ocupa a 7ª posição com 33 pontos, sumados. Na Liga Femenina, o ABC de Braga sofreu uma derrota pesada a jogar em casa na 17ª jornada. As barquarenses foram surpreendidas no pavilhão Flávio Saleite pelos Elianes, perdendo por 18-27. Já o Colégio de Gaia empatou a 25, também em casa, perante o Alpendurada. O ABC está na 5ª posição com 33 pontos e a equipa de Vila Nova de Gaia ocupa o 4º posto com 36. Nas outras partidas desta ronda, o Benfica ganhou por 42-26 à Juvelis. A Madeira Sado ganhou por 29-20 ao 1º de Maio. O Colégio de Jovem Almeida Garrete perdeu em casa por 24-27 com o São Pedro do Sul. Passamos ao atletismo. Mariana Machado, do Sporting Braga, sagrou-se campeã nacional dos 3.000 metros em pista coberta na competição que decorreu em Pombal. Ainda a representar os bracarense em atletismo adaptado, Sara Araújo é campeã nacional dos 60 metros na categoria T12. Destaque ainda para os atletas do Atlético Clube da Pova de Barzinho, Gonçalo Veloso estreou-se como campeã no salto em altura com a marca de 2,08 metros e Cátia Pereira obteve o seu primeiro título de campeã nacional no salto em cumprimento. O atleta da ADV Viana Trail Miguel Arsénio e a atleta da OCS Rábida Trail Trima Inês Marques sagraram-se campeãs nacionais de Trail Ultra nos 46 quilómetros do Santo Tirso Ultra Trilhos. O vianense completou o percurso em 3 horas, 51 minutos e 43 segundos, com o pódio masculino a ser composto por Bruno Silva em 2º lugar e Adário Moitoso em 3ª posição. Na competição feminina Inês Marques concluiu a prova em 4 horas, 51 minutos e 18 segundos. Marisa Vieira, da 4For Running Project, foi a 2ª classificada e Inês João, da Saca Trilhos Anadia, ficou no 3º posto. Nos resultados de vôleibol, em fim de semana de Taça de Portugal e de 9ª jornada da Série A do Campeonato Nacional Femenino, o Sporting de Braga perdeu ambos os jogos. As marcarenses começaram por ser eliminadas no quarto final da prova rainha ao perderem por 0-3 em casa perante o Porto Volley. Vitória de Guimarães apenas joga esta iluminatória no dia 24 de fevereiro. Para além do Porto Volley, também o Benfica avançou para as meias finais com o triunfo por 3-1 na recepção ao futebol clube do Porto. Já o Sporting ganhou ao avesso 78 por 3-0. Na 9ª jornada da Liga, o Sporting de Braga perdeu por 2-3 na deslocação ao reducto do Sporting e o Vitória de Guimarães ganhou por 3-1 fora perante o Leixões. O Futebol Clube Porto bateu o Benfica em casa por 3-2 e o Porto Volley recebeu e venceu o Fienges por 3-0. Em masculinos, o Vitória de Guimarães e o Vôleibol Clube de Viana perderam na 9ª jornada da Série A da apuramento de campeão. Os vimaranenses foram derrotados em casa pelo Leixões por 2-3 enquanto os vianenses foram perder ao reducto do Sporting por 0-3. Na outra partida desta ronda, o Benfica foi aos Açores bater o Fonte Bastardo por 3-0. Também se jogaram três partidas dos quartos final da Taça de Portugal com o Sporting a eliminar a Associação Académica de Espinho a ganhar por 3-0. O Fonte Bastardo venceu o Castelo da Maia também por 3-0 e o Leixões avançou para as meias após o triunfo por 3-1 frente aos Moriches. Avançamos com o ténis de mesa, o WTT Youth Contender Vila Real terminou com o Portugal a conquistar mais duas posições no pódio alcançando um total de 12. Destaque para a Sub-11, o João Costa assegurou o 2º lugar. O Portugal conquistou um 1º lugar por Tiago Abiodun e Suzana Costa em pares mistos Sub-19, 4 segundos e 7 terceiros lugares na prova de Trás-os-Montes. Nos resultados do basquetebol, o Basquete Clube Barcelos venceu na 18ª ronda da fase regular do Campeonato Nacional Femenino e está no 7º lugar. A equipa barcelense levou o melhor na deslocação ao reduto do Clube Galites ao ganhar por 80-65. Já o CP Natação de Irmuzinho perdeu fora perante a União Esportiva por 54-78. Na classificação, o Basquete Clube Barcelos choveu ao 7º posto tendo 26 pontos e estando em zona de acesso ao play-off final. Já o CP Natação ocupa o 8º lugar com 25 pontos e também está em zona de apuramento. Nos tantos encontros desta ronda, o Francisco Franco perdeu por 70-75 com o Imortal. O Benfica ganhou por 55-45 ao Guedesza. O Ferragudo perdeu em casa por 63-69 frente ao Esgueira. No Futebol de Praia, a Seleção Nacional de Futebol de Praia foi derrotada pelo Brasil na 2ª jornada do Grupo D do Campeonato do Mundo, que se realiza nos Emirados Árabes Unidos. Portugal perdeu por 2-3 numa partida emotiva e que teve mesmo de ir a prolongamento após o empate a duas bolas no final dos três períodos. Portugal tem assim 3 pontos, pois venceu o México por 8-2 na 1ª ronda e está no 2º posto deste grupo, que é liderado pela equipa brasileira, que soma 6 pontos. Vamos ao futsal. O Sporting Braga triunfou na 15ª ronda da fase regular do Campeonato Nacional e segue na liderança da tabela classificativa. Os bracarenses foram ao reduto do Torriese ganhar por 4-2 numa jornada que ainda ficou marcada pela vitória do Sporting. No derby com o Benfica por 7-3. Já o Candoso perdeu em casa com o Caxinas por 0-7. O Sporting Braga é líder com 40 pontos, mais dois que os Leões, que são segundos classificados. Já o Candoso de Guimarães chega no último posto, ainda sem qualquer ponto. Nas outras partidas, o Quintas dos Lombos perdeu em casa com o Leões Porto Salvo por 2-1. O Elétrico foi ganhar ao Valenenses por 5-1. E o Freira do Zeza recebeu e venceu o Fundão por 4-1. Na Liga Feminina, o Santa Luzia goleou a jogar em casa. O Nuno Álbres venceu fora e o Tobosa perdeu também numa deslocação na 19ª jornada da fase regular. A equipa de Viana do Castelo ganhou por 9-1 na recepção atlético-Povoense. E os Fafenses foram ao reduto do Sporting vencer por 7-2. Já os bracarenses do Tobosa somaram o Novo Desire no terreno do Gondomar por 2-4. Ainda destaque para a primeira derrota do Benfica na competição em casa perante o Nova Semente por 3-4. O Nuno Álbres chega na 2ª posição com 48 pontos. Santa Luzia ocupa o 4º lugar com 37 e o Tobosa está em zona de descida no 11º posto com 9 pontos. Nos outros encontros desta ronda, o Atlético-Portugal empatou a 2 com a Académica. O Benfica perdeu com o Nova Semente por 3-4. E o Águias de Santa Marta perdeu por 1-2 com o Futsal Feijó. Partimos para o ciclismo. O belga Remco Evenepoel da Soldal Quickstep conquistou pela 3ª vez na carreira à volta ao Algarve que terminou este domingo. Daniel Martínez conquistou a camisola azul da montanha. António Morgado ganhou a luta pela classificação da juventude levando-te para casa à camisola branca e PDJ. A time Wiesmann-Lisabai que impôs-se na classificação coletiva. No Reiby, a seleção nacional bateu a Roménia este fim de semana na 15ª edição do Reiby's Men Championship e assegurou a presença nas meias finais da prova. Portugal venceu a congênere romena por 49-24 com o luso Hugo Aubry a ser o considerado melhor jogador em campo. Este triunfo permite à equipa portuguesa avançar para as meias finais da competição nas quais vai vindo forças com a vizinha Espanha. Terminamos com o futebol. O Joano e o Maria da Fonte venceram na 22ª jornada da Pro Nacional da Associação de Futebol de Braga e estão juntos no topo da classificação. Depois de o jogo da última ronda entre o Furgens e o Joano ter sido suspenso, os joanenses ganharam agora por 2-0 ao Cabreiros. O Maria da Fonte foi ganhar ao terreno do bairro por 3-2. O Amar foi goleado na deslocação ao reduto do ponto por 0-6. O Marlinense perdeu por 0-1 em Sleirós e o Berço foi goleado em Prado por 0-4. Nos outros jogos, o Sampaio D'Arcos também perdeu em casa por 3-2 com o Furgens. O Libreense foi ganhar ao Célio por 2-1 e o Vieira ganhou por 2-0 ao Ninense. Rolf e Santa Maria empataram a 3 bolas. Assim, com o Joano com menos um jogo, o joanenses e o Maria da Fonte partilham a liderança com 44 pontos, seguidos o Oliveirense com 40. Nas últimas 4 posições, tudo na mesma, com o Amar em último lugar com 4 pontos, o Berço, o Bairro e o Merlinense seguirem em zona de despromoção. Na Liga Nacional Feminina, o Sporting Braga foi ganhar fora com reviravolta na 14ª jornada. Famalicão e Lanquevila-Bardense perderam. As bracarenses visitaram o terreno do clube Albregaria e venceram por 3-2 após terem dado a volta ao resultado negativo de 0-2. Já o Famalicão perdeu em casa com o Damayense por 1-2. O Liga-Bardense foi derrotado na deslocação ao Reduto. O Valadares ganha por 0-4. Nos restantes encontros, o Marítimo recebeu e venceu o Torriense por 4-1. O Benfica goleou por 6-1 o Atlético Oriense. O Racing Power recebeu e ganhou ao Sporting por 1-0. O Sporting Braga ocupa a 3ª posição com 28 pontos, enquanto as Famalicenses estão no 9º lugar com 10 e a equipa de Vila Verde é a última classificada com somente 2 pontos. Já sabe, para estas e mais notícias, visite o nosso website oatleta.pt e siga as nossas redes sociais. Uma boa semana! Obrigada! Obrigada!